Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá Mais noite ali Não haverá Nem um clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim As ações andaram na sua luz E as portas De amor se fecharão A cidade é de ouro puro E jespa É o seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em fim Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em fim